Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês aqui o meu quarto pedido do ciclo 1, aproveitei mais algumas promoções, já tava encerrando o ciclo ali, ciclo 1 é dessa revista aqui que tinha várias promoções, acho que todo mundo acompanhou aí no youtube, instagram, tava todo mundo divulgando várias promoções boas, inicialmente eu ia pegar só alguns, depois eu resolvi aproveitar e pegar mais, foram alguns combos, eu mostrei pra vocês nos últimos pedidos que eu fiz, que eu comprei aqui esses três del corporais, na verdade na boticária não fala del corporal, fala body spray, eu comprei esses três body sprays aqui e já tenho também esse aqui que é um refil que depois eu pretendo né, trocar aqui o borrifadorzinho, então gente, eu aos poucos eu quero fazer assim a minha coleção de sprays também, eu tenho vários ali da Natura, aos poucos também eu vou pegando alguns diferentes, principalmente da linha Luna que vem alguns exclusivos e depois some, essencial, enfim, tô aos poucos comprando, porque é bom assim pra malhar, pra dormir quando você não quer um cheiro muito intenso e eu tenho esses dois aqui já do frasquinho antigo, tinha dois do Egeu, mas eu presenteei, dei um minha tia, dei um minha sobrinha, desse aqui também eu tinha dois, eu não sei pra que eu dei, só tô com esse aqui e ele tá até com um problema aqui, então depois também eu quero ver se eu coloco uma reposição desse na versão nova, nem sei se tem ainda. Bom gente, é o seguinte, eu fiz um pedido somente de produtos assim, desodorantes e aerosol, ó, tá bem cheinha essa cola, eu aproveitei o combo aqui, ó, tem várias opções, assim como esses três que eu comprei aqui anteriormente, tem a opção aqui de você pegar três e pagar mais barato, deixa eu ver aqui, onde que tem somente um pra eu mostrar pra vocês, gente hoje tá com barulho de chuva, né, tem dia que é passarinho e hoje tá de chuva, ó, são no valor de R$44,90, mas tem essa promoção, leve três, pague dois, então ó, o Glamour Secret tá nessa promoção, o Glamour tradicional tá nessa promoção, que inclusive são esses três aqui que eu peguei, porém você pode mesclar, então eu coloquei um do Glamour Midnight, eu ia colocar um do Egeo Free Fire, mas não tinha estoque, então deixei do Glamour mesmo, ó, Glamour tradicional, que foi o que eu peguei na outra, no Acordes não tinha essa promoção e seguimos aqui com algumas promoções em alguns, ó, no Celebre também tinha, mas eu não quis, esse aqui eu quero muito repor, porque eu dei pra minha sobrinha e um pra minha tia, tô sem nenhum, spray do Egeo Dolce e eu amo, eu amava usar, esse aqui também, ó, eu cheguei a colocar ele na minha compra, mas não tinha, depois eu vi lá que chegou o aviso que não iria vir. Outro combozinho que também tava com promoção, aqui ó, eu peguei também desse, Arbo Botanic, Arbo Forest e o tradicional, então eu peguei alguns aqui repetidos, esse aqui eu tentei pegar, não tinha, que é o aerosol, né, desodorante, aí eu peguei um combinho desse aqui do The Blend, gente, pra quem revende, são combos bem econômicos, porque você pode vender separado, né, e lucrar mais, ó, 53,85 do Zahad, e eu peguei também aqui na frente do Lili, porque os que eu tinha do Lili, eu acabei passando pra frente também, fiquei sem nenhum, ó, do Lili, então vou mostrar aqui pra vocês, tá? Bom, então temos aqui, ó, Glamour, peguei três unidades, pra aproveitar essa promoção, aí daqui do, do Arbo eu peguei também, ai, tô contando a espirrada, ai gente, desculpa, três, peguei dois, não, na verdade, peguei três Arbo, ah não, peguei dois Arbo desse, e um do Botanic, e aí eu fiz um outro triozinho, seria mais um Glamour, pra fechar três aqui, né, mais um Glamour, o Forest, e eu tinha pedido um do Egeu, que não veio, tá? Não sei se tá focando pra vocês aí, e esse aqui eu peguei por fora do estileto, ele não tava com, com combo promocionado, ele tava com desconto, mas não entrou nessa promoção de, de leve três, aqui olha, ele tava com 30% de desconto, de R$44,90 por R$30,90, também achei um precinho, camarada. Então aqui peguei esses combinhos, e aproveitei aqui também, gente, pra pegar alguns combos, como eu mostrei pra vocês, desse pack aqui, que você compra dois e ganha 50% de desconto na segunda unidade, né, eu peguei The Blend, vocês vão lembrar, em vídeos aqui que eu trago pra vocês, há algum tempo eu comprei, né, o The Blend, tinha dois aqui, tinha comprado dos dois meses pro meu esposo, mas ele usa pouco aerosol, então ele ficou com esse aqui, e o outro eu dei pro meu pai, então tem esse dele aqui quase já esgotado, mas ele usa pouco, ele prefere usar Rolon e aqueles em creme, né, da Natura, igual eu uso, aí eu peguei esse combinho aqui do Zaad, não sei se ele vai querer ficar, né, ou se eu deixo aí no meu estoque, pra, né, vender pra quem procura comigo, e eu peguei esse aqui do Lili também. Aí, gente, de Oboticário, essas foram as comprinhas que eu quis, né, aproveitar aqui, o precinho, né, aproveitei aqui esses três, e eu queria mostrar pra vocês aqui, esse aqui, gente, não foi nenhuma compra, tá, eu ganhei de aniversário da minha mãe, em 8 de janeiro, que foi meu aniversário, eu ganhei esse hidratante, o meu já tá menos da metade, então fiquei bem feliz. Aí, eu fiz um pedido na Avon, gente, eu comprei, um backup do 4Way, do 4Way, agora eu não vou lembrar se foi o Band, mas eu nem trouxe pra vocês, porque uma amiga minha comentou que ela queria, e aí eu passei pra ela, nem cheguei a gravar. Fora esse 4Way, eu peguei aqui um protetor solar, o calor tá demais, né, eu não tinha mais algum, assim, pra passar no corpo, tem ali um infantil e de rosto, eu tenho boticário e tudo mais, mas eu peguei esse aqui, e, gente, eu peguei esse spray aqui, na verdade, não spray, né, o Aqua Vibe, porém, eu já coloquei aqui o borrifador, eu tenho um estoquezinho ali de borrifador, né, eu não cheguei a mostrar aqui pra vocês, gente, ele é maravilhoso. Eu tava com medo dele parecer com esse aqui, ó, quando eu vi framboesa e cassis, eu imaginei na hora, eu falei, eles vão trazer de volta o Naturals, né, do coquetel, da linha, coleção coquetel, que é o framboesa e cassis, gente, mas ele não é parecido, tá, graças a Deus. Por que eu falo graças a Deus? Eu, não é que eu desgoste desse aqui, não, mas esse aqui, ele tem aquele cheiro muito, muito docinho, muito aquele cheiro de suco, sabe aquele suco de pacote? Ele é muito cheiro de suco de pacote, então, na hora que você borrifa, pra quem não aguenta perfume bem docinho, ele incomoda um pouco, claro que depois ele fica suave. Já esse aqui, meu povo, ele é um, assim, um spray, um splash, bem equilibrado, você não vai sentir só a framboesa gritando ali, você vai sentir aquela pegada ali das frutinhas pretas, uma delícia, fresco, uma delícia pra você usar até no calor, gente, eu tô apaixonada nesse spray. Eu usei ele durante essa semana, mas eu não quis mostrar ele e usar, tudo mais, porque eu queria trazer pra vocês aqui, né, falando nesse primeiro momento aqui de vídeo de comprinhas que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Outro item que eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, foi esse produto aqui, que é um lançamento recente, que vai vir aí, eu acho que na campanha, no ciclo, quer dizer, né, três, da Natura, é o Romã e Flor de Amora, gente, é uma delícia, pra quem gostou lá daquele cheirinho do uva, é uva rosa? Agora me deu um branco, gente, ai, fugiu da minha cabeça, mas ele tem um cheirinho naquela pegada ali, porém, ele é mais docinho, gente, ele é uma delícia, eu tô louca que lança pra mim já conseguir pegar ele, porque com certeza vai ser um hidratante, uma linha, né, que eu vou querer, vou pegar logo a linha completa, porque é muito gostosinho pra usar, gente, assim, no dia a dia, tá? Deixa eu ver se é só isso que eu queria mostrar pra vocês? Sim, é só isso. Eu volto depois pra mostrar pra vocês quando chegar os meus pedidos do ciclo novo, né, que é esse ciclo aqui, ó, do Cuide-se Bem, eu não peguei a linha feira novamente, né, porque eu já peguei até ela sem o desconto no início, né, do... como é que fala? Toda hora eu esqueço essa palavra, foge. Lá que você podia pegar antecipado, antecipação. Eu peguei vários itens na antecipação, então, nesse ciclo aqui, eu aproveitei algumas promoções, tem várias promoções aqui, ó, eu já gravei a revista, né, pra vocês, então passem, quem gosta de olhar a revista, né, passem lá pra dar uma visualizada nas promoções. Começou o ciclo dia 22, né, hoje, e esse ciclo aqui vai até o dia 11 de fevereiro, mas é aquela, né, gente, boticário, vocês sabem como é que é, promoção no boticário é só, piscou, perdeu, né, então tem vários itens aqui que tá valendo a pena demais. Lembrando, disponibilizo pra vocês o link aí na descrição do vídeo, tá, gente? Olha só quanto que tá saindo aqui o florato redblossom, espia, olha só, gente, 50% de desconto. Eu quero que vocês me digam aí quantos perfumes desse aqui vocês acham que eu peguei. Esse aqui também eu peguei, deixa eu ver o que mais que eu peguei. Eu não vou contar tudo que eu peguei, não, senão quando chegar vocês não vão querer assistir. Bom, gente, é isso, assistam a revista, visualizem as promoções, anotem, pausa o vídeo, anota o nomezinho ali ou a referência que vocês conseguem jogar no site, conferir tudo ali direitinho, tá bom? Gente, então é isso o meu vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, né, deixa aí o seu comentário pra mim, dica de que vídeo você gostaria de ver aqui no canal e a gente se vê no próximo. Fiquem todos com Deus e até, tchau!